Luiz Fabiano! Luiz Fabiano! Luiz Fabiano! Luiz Fabiano! Luiz Fabiano! Pessoal da arquibancada Tricolor, podemos falar agora com segurança que o Pacaembu também é nossa casa. O jogo São Paulo e Corinthians acabou de terminar. Nós fizemos o jogo na Rádio Estadão, mas passamos aqui no Pacaembu para poder celebrar, para poder comemorar essa vitória do São Paulo. Uma vitória bastante complicada, o jogo foi bastante complicado. O Corinthians começou ganhando o jogo numa bobeada do Antônio Carlos, na verdade uma bobeada da defesa, um cruzamento de escanteio, um chute torto daquele jogador novo do Corinthians, centroavante, que a bola bateu no Antônio Carlos e saiu o gol. O São Paulo empatou com um golaço do Ganso, finalmente um chute de longe no ângulo, indefensável. Apesar que o Cássio estava um pouquinho adiantado, o pessoal do Corinthians aí que faz piada. Aí foi o segundo tempo, o São Paulo virou numa jogada de Douglas, sério, que tocou para o Pabum, que cruzou para o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano fez o gol, fabuloso, voltando a fazer gol aí no campeonato e agora é artigo absoluto. E quando o jogo parecia tranquilo, o Antônio Carlos e o Douglas levou uma falta no meio do campo que o Juiz não marcou, ganhou o troféu Steve Wonda. E aí, no contra-ataque dessa jogada que o Juiz não marcou a falta, o jogador do Corinthians chutou a bola no gol, o Antônio Carlos acabou desviando e fez o segundo gol contra dele no jogo, ele quase pediu música no Fantástico se ele fizesse mais um. Aí o jogo ficou nervoso, todo mundo achando que o São Paulo podia empatar e ter a chance de não ganhar mais um clássico, o último clássico que a gente ganhou. Foi contra o Corinthians aqui nesse Pacaembu com a equipe reserva, o São Paulo com a reserva, o Corinthians com a titular, mas Rodrigo Caio de cabeça desempatou, São Paulo ganhou de 3x2, enfim, foi uma alegria, tirou aquele peso, o Corinthians fez de tudo, colocou Danilo, colocou Emerson Sheik, colocou tudo que podia. A ressalva, o Souza se machucou, pode ser grave, a gente espera que não, porque é um jogador que fez bastante diferença, tanto que no primeiro tempo o São Paulo ficou com 66% de posse de bola, aí depois entrou o Wellington, isso diminuiu, o Corinthians se regulou no jogo, deu uma equilibrada, e no do Corinthians teve o Guerreiro que se machucou. O São Paulo volta agora, quarta-feira, ele vai estrear na Copa do Brasil, é a estreia do Pato, o Pato que colocou um Twitter, a gente tem um print aí, o Pato colocou no Twitter dele, celebrando a vitória de São Paulo, e por alguma razão, provavelmente por alguma orientação da assessoria dele, ele tirou o Twitter, mas aí a galera já printou e estava lá, então ele estava celebrando e acompanhando o jogo, que o Jadson estava assistindo o jogo aqui na arquibancada, e a TV deu bastante importância para isso. Então, quarta-feira, o São Paulo estreia na Copa do Brasil, a gente vai acompanhar com toda alegria, e domingo o São Paulo enfrenta o Ituano com duas coisas bastante importantes. Primeira, a pênalti deve lançar a camisa nova do São Paulo para essa temporada, e segundo, que se o São Paulo não vencer o jogo, ele complica a vida do Corinthians, ou seja, o Corinthians, para se classificar, ele depende de um tropeço do Ituano. Então, está nas mãos do São Paulo, mas o Muricy já deixou claro que não vai entregar o jogo. Então, aí fica aquela questão, né, muito torcedor falando, ah, tem que entregar, alguns torcedores achando que não tem que entregar, aí é tudo questão de estratégia do time, o que vai acontecer, o que pode acontecer, isso é uma opinião pessoal, e de repente, por conta até da Copa do Brasil, o São Paulo poupar alguns jogadores, enfim, mas não dá para saber, porque, por exemplo, o Luiz Sabino está pendurado com dois cartões amarelos, compensa, será ele jogar essa partida? Enfim, são coisas aí para o Muricy pensar. Mas nós estamos aqui no Pacaembu, felizes da vida, então vamos comemorar, vamos ficar a semana assim sorridentes, esperar que o Pato faça uma boa estreia, enfim, de qualquer forma, segunda que vem estamos aí no Fala Bandana, um abração para todo mundo e até a próxima segunda. Tricolor, vitória, só alegria! Tricolor, vitória, só alegria!